Quinta do Lago é a opção perfeita pra você morar ou investir muito bem aqui na região do Ipiranga, muito bem localizado. São estúdios de 33 metros quadrados, obras em ritmo pra lá de acelerado, não é isso? Isso, a gente tá no sétimo andar já de obras, né? São estúdios de 33 metros, sem vaga de garagem, tá saindo 235.500, a condição de pagamento. Uma entrada de 9.400, 16 mensais de 2.000, você pode usar fundo de garantia na entrega e pode financiar por qualquer banco. Mas tem com garagem também, né? Que é o grande diferencial aqui do produto, né? A concorrência não tem, estúdio com vaga, tá saindo a partir de 289.900. Olha, excelente oportunidade pra você e como eu disse, muito bem localizado pertinho do metrô, né? Isso, a 350 metros do metrô Sacomã, a planta do estúdio é quadrada, então você consegue fazer separações de ambientes, né? Tem varanda, que também é o diferencial, infraestrutura pra ar-condicionado, que fica aqui na sala, lazer completo. Lazer completo, gente, tudo que você sempre sonhou reunido em um único lugar. Então não perde tempo, eu te faço um convite, porque você vai investir muito bem mesmo, tá? Você vai investir esse dinheiro e com certeza o retorno, olha, vai gerar muito lucro pra você, tá? Venha conhecer o decorado que tá muito bonito. O endereço? É, Rua do Lago 237 Ipiranga. Você pode mandar mensagem pro WhatsApp 973209129. Muito lindo aqui, eu tenho certeza que você vai adorar. É Quinta do Lago, oportunidade pra você. É Quinta do Lago 237.